Música Tão bonita ainda Nossas horas lindas Comecei a lembrar Lembrei que as quatro Os mãos que a plantaram Já se separaram Tive que chorar Infelizmente tive que chorar Ao contemplar a nossa ex-morada Até agora ainda abandonada A esperar por você e por mim Senti um aperto no meu coração A emoção tomou conta de mim Revendo a casa e a roseira em flor Chorei o nosso amor Que a tempo teve fim Revendo a casa e a roseira em flor Chorei o nosso amor Que a tempo teve fim Passei em frente a nossa ex-morada Fiz uma parada em frente ao portão Vi a roseira que juntos plantamos E saí chorando de tanta emoção Vendo a roseira tão bonita ainda Nossas horas lindas Comecei a lembrar Lembrei que as quatro Os mãos que a plantaram Já se separaram Tive que chorar Infelizmente tive que chorar Ao contemplar a nossa ex-morada Até agora ainda abandonada A esperar por você e por mim Senti um aperto no meu coração A emoção tomou conta de mim Revendo a casa e a roseira em flor Chorei o nosso amor Que a tempo teve fim Revendo a casa e a roseira em flor Chorei o nosso amor Que a tempo teve fim Chorei o nosso amor Obrigado.